Um homem identificado como Sebastião Bento Clemente, de 67 anos de idade, de Alta Floresta do Oeste, está desaparecido desde a manhã do último domingo. Preocupados, familiares acionaram amigos, polícia militar e corpo de bombeiros e começaram as buscas. Infelizmente, sem sucesso. Apenas encontraram na linha 50, a altura do quilômetro 3, próximo às margens do Rio Branco, alguns pertences pessoais, como roupa, boné, chinelo e sua bicicleta. E a polícia continua à procura do seu Sebastião, como também seus familiares. Com imagens de Michael Lima, Almir Sates, para o jornalismo da SIC TV.